Oi pessoas, como vocês estão? Tudo bom com vocês? Voltei aqui, né? Mais um vídeo de Sky Shiro of the Light Que é a série que a gente tá fazendo aqui no canal, né? Esse é o primeiro vídeo de 2024, né? O primeiro vídeo que a gente tá gravando aqui, né? E desejo a todos um feliz ano novo Que, é... sei lá, começou o ano esse mês, né? É, eu desejo a todos um feliz ano novo aí Quer dizer, feliz ano novo não, feliz 2024 É, vamos lá, vamos parar de enrolar aqui Só fica enrolando Vamos embora Vai seguir nesse caminho aqui, ó Esse caminhozinho aqui Vai seguir do reto só Tá, chegou aqui Tá, vamos lá Deixa eu ensinar aqui a vocês É, primeiro de tudo É um negócio bem simples Isso aqui é... esse negocinho aqui é tipo cera de vela Vocês vão pegando pra pegar as alas do jogo Mas o que importa mesmo é seguir a história do jogo Pra quem tá iniciando aí Então vocês vão vir pra cá, né? Tem essa parte aqui, ó, vocês vão ter descido ali, ó Daquela... daquela racheadora ali Daquela... daquela... Quando vai farmar vela Tipo, termina isso aqui em, sei lá, dois minutos Ou mais, né? Sei lá, uma meia hora Eu acho que eu termino de pegar o máximo de vela do jogo em uma hora Ó Tá, era pra assinar isso aqui com vela E sentar aqui, ó Só que o cara já sentou Sentar eu tô dizendo que tem que sentar ali do lado da... Da partinha onde tá abrindo, entendeu? O nome desse reino é Vale do Triunfo Pra quem não tá ligado Que eu acho que eu falei no vídeo anterior, ó Que era Vale do Triunfo Aí vai abrir Aí é só a gente pular aqui E... Acabou Aí... Peraí pra ver Pronto É só descer É uma corrida Isso aqui, ó É uma corrida É só... É só ir deslizando E esperar O jogo levar Aí vai aproveitando E vai pegando esses... Esses fragmentozinhos, ó Que é... Mas não precisa pegar todos Não é obrigado a pegar todos É só pegar os que você consegue Pegar o máximo que vocês conseguirem, entendeu? Mas não pega tudo, não É... É muito... Dá muito trabalho, mas... Mas vai pegar os que vocês conseguem, entendeu? Esses fragmentozinhos servem pra... Tipo, vocês... Pegar um... Um... Uma vela, entendeu? Uma vela no final da corrida Se eu não consigo pegar uma vela Depois de uma vela de graça Já pronta, entendeu? Não precisa nem pegar fragmento A vela já tá pronta lá no... Pra pegar Essa corrida é boa pra isso Já pra vocês pegarem essas... Essas velas de graça É bem chatea essa corrida, né? Quando a pessoa já tá jogando há muito tempo E joga todo dia Já pra pegar a vela Essa corrida é... É porque é a mesma coisa, entendeu? É um negócio bem chato Na minha opinião Uma das coisas... Esse jogo é lindo É um jogo incrível Que eu amo demais Só que... O único defeito dele É porque ele é muito repetitivo Ele nunca tem, tipo... Uma nova história Ele nunca lança uma parte nova da história Entendeu? Quer dizer Ele lança uma parte nova da história Só que não é a história principal do jogo Entendeu? É tipo... É... Temporadas Que tem as histórias da temporada Mas não é nada... Nada que faz parte da história original do jogo Entendeu? Tipo agora... É... Agora Faz pouco tempo que acabou a temporada, né? Uma temporada lá atrás Que teve... Que acabou acho que... Sei lá... Antes de ontem Sei lá... Por aí Ou foi semana passada Que era... Uma temporada que falava do... De uma cidade lá Que foi destruída Depois eles renovaram Só que não tinha nada a ver com a história do jogo A história original do jogo Entendeu? Aí o negócio tem paio Aí com isso o jogo fica repetitivo As pessoas param de jogar, né? Que nem eu agora Eu tô... Eu não tô jogando muito Porque tá meio repetitivo, né? Eu até parei... Até parei de farmar vela Só tem que ser que eu tiver vela Se eu tivesse farmando mais Eu estaria com sei lá Com 300, 400 É pronto Acabou Aí vocês vão chegar aqui E vão pegar aquela cera de... Quer dizer... Cera não Os fragmentos de vela Aí... Pronto Aí vocês vão conseguir Esses fragmentos E vão conseguir uma vela em troca Deixa eu até pegar essa vela aqui Que eu tô armazenando aqui Aqui, ó Peguei duas Três, quer dizer Mas o certo no máximo é uma Você só consegue pegar uma... Uma vela por dia Tipo, se vocês for tentar Fazer essa corrida de novo E já tem... Já tendo pego aquela... A vela, né? A vela de... A primeira vela Vocês não vão conseguir pegar mais É uma vela por dia Não tem como pegar aqui isso, não Tipo, vocês vão tentar Várias vezes fazer a corrida Já pra pegar uma arma de vela Não, não vai ter como não Só uma vela por dia Tá, vai seguir nesse caminho aqui E vai chegar nessa porta aqui, ó Aí É, vai acendendo aqui Isso aqui é bom pra pegar Eu acho que é a parte mais legal Que eu gosto desse reino Porque ele dá muita vela, né? Muita coisa Esse final aqui dá muita vela Agora, na minha opinião O reino que mais dá vela Na minha opinião Eu não sei se pra vocês Que jogam há muito tempo Ou... Os novatos Que vão começar a farmar vela, né? Pra conseguir esse skin do jogo Na minha opinião Eu acho que o reino que mais dá Vela É o reino de cada conhecimento Que é o próximo reino Depois... Não É o próximo reino Depois Do próximo Depois do próximo Que a gente vai agora, entendeu? Tipo, a gente vai pra um Próximo reino aqui agora Que a gente terminou aqui O Vale do Triunfo Aí depois nós vai Depois do Vale do Triunfo A gente vai pro O Sertão Dourado Que é o próximo reino E depois do Sertão Dourado Nós vamos pro último reino Que é o reino de cada conhecimento Aí, na minha opinião O último reino É o reino que mais dá vela Ah, vamos ver O que aconteceu aqui Oh, look É bonito demais vela Esse jogo É doce Tá, lançaram pra longe Minha vela Não vai voltar nunca mais Tô zoando É só cutscene Tá, foi lá Completando Aí vai estar aqui Os Os Como é Os espíritos Do jogo Que a gente Isso aqui A gente vai ter que ir Liberando nos reinos Isso aqui Tipo, cada espírito Fica no seu reino Isso aqui Entendeu Que nem eu falei No primeiro vídeo Ou foi no segundo Que Vocês vão liberando Os espíritos De cada reino Aí vai estar aqui Mostrando isso aqui Pra você liberar Os itens deles É isso aí Bora Pro próximo reino Agora Abriu a portinha Tá, vou lá Tá Só seguir reto Agora o local Da tristeza O pior reino Na minha opinião O pior reino O pior reino Desse jogo Tá Vamos lá É Agora A gente tá no Sertão Dourado Que é o O É o penúltimo É o penúltimo reino Aí o próximo É o último reino Tá Sertão Dourado Aqui ó É um lugar todo verde Apodrecido Todo lascado E a gente vai ter Que seguir reto Aqui Pra nós Reviver o próximo Próximo reino Né E nisso A gente vai ser sugado Por um Redemoinho Vamos lá Né Vamos ver O que vai estar Tá Bora Tá Vamos seguir reto E E vai É um É um local Mano Isso aqui É o pior reino Que tem Porque ele não Ele não te ajuda Olha o que acontece Né É o primeiro reino Que te lasca Tipo É o primeiro reino Que lasca Sua vida E faz você Perder Suas Sua capa Lado Perder tudo Entendeu É porque Porque Olha isso aqui Isso aqui é água Vocês estão vendo Que é água Tipo areia e água É um lugar todo escuro Todo lascado Aí o que faz Essa água Pula aqui Olha essa água A água Ela tira A sua luz alada Entendeu Ela tira Sua barra De luz alada Ela vai sugando Porque normalmente Na água Que a gente conhece Nos outros Enos Elas não fazem nada É uma água Que a gente pode Nadar A qualquer momento Essa daqui É a única água Que ela suga A sua barra É a única água Que suga A sua A sua barra De luz alada Entendeu É isso Então Aí vocês tem que Tomar muito cuidado Porque Não pode Ficar muito tempo Nessa água Porque ela vai Tirar a sua barra De luz alada É Vai seguindo reto Aqui Não pode Não pode chegar perto É só ter cuidado É um negocinho Bem facinho Ter cuidado Para quem está acostumado Já Seguir reto Aqui já é o primeiro espírito Que vocês vão pegar Aqui Que é só seguir reto Na história do jogo Aí vocês acendem ele aqui Eu já peguei Então não preciso mostrar A vocês não É só É um espíritozinho Quando vocês forem jogar É só vocês Vem aqui Acender Eles Aí quando for No final do jogo Vocês vão Pegar os Entender É isso aí É só fazer O que está dizendo Aí Tá Agora É uma outra coisa Que eu queria falar A vocês Que era Há algum tempo Que tem Esses Esses bichos aqui São Eu acho que Caranguejos Os caranguejos Da escuridão Que são Umas criaturas Da escuridão Do jogo Entendeu Aí o que eles fazem Esses caranguejos Se tu chegar perto Se tu chegar perto deles Olha o que eles fazem Espera aí Aí ó Ele te bate E ainda Remove sua barra De luz alada Entendeu Ele te lasca Ele não quer te ajudar Ele quer te lascar Entendeu Na vida Além da água Que tem pra tirar Sua barra De luz alada Ainda tem esse caranguejo Que te dá um suco Você vai pra longe E ainda te tira Sua barra De luz alada Entendeu Aqui ó Vem cá meu filho Vem cá me bate De novo Aí vai Vai me bate Vai mano Bate aí Ah meu Deus Pera aí Os bichinhos É lerdo hein Bate aqui meu mano Bate aqui Bate aqui Ah ele errou Ah é outra coisa Tem como desviar Desses bichos Tem como Tem como desviar Tipo se eles for Esse é tipo um estouro Entendeu Um estouro Tipo eles vão pra cima Com tudo Aí é só fazer desviar Pronto Ele tirou minha barra De luz alada Levanta Levanta Pra não perder tudo Tá Aí o que é que eu vou fazer Qual o truque Pra parar Para esses bichinhos Para eles Ficar te atacando O truque é Você segurar E derrubar eles Pronto Aí derrubando eles Eles vão ficar assim ó Tipo eles vão ficar De cabeça pra baixo Aí eles não vão conseguir Te atacar mais Eles vão ficar De cabeça pra baixo Entendeu A única coisa Que lasca isso Tipo eles não vão ficar Pra sempre De cabeça pra baixo Eles ficam um tempo Mas é muito tempo Entendeu Mas a única coisa ruim É porque Ele Os amigos deles Tipo Tipo você Conseguiu Deixar todos De cabeça pra baixo Mas sobrou um Um tava vivo Aí o que é que ele vai fazer Ele vai reviver Os amigos dele Tipo eles vão Ó salvando ali Ó ele vindo aqui Pera aí Ó ele salvou Salvou Entendeu Eles vão Eles vão salvando Os amigos dele Aí ele não vai ficar Ele não vai ficar Muito tempo Aí o certo É pra vocês Derrubar todos Entendeu Ó aqui ó Ó salvou Entendeu Aí o truque é isso É vocês Derrubar todos Aí uma coisa legal Desses bichinhos É que eles são do mal Só que dá pra vocês Pegar eles assim Peguei Deixa eu mostrar Aqui na câmera Deixa eu pegar esse aqui Aqui ó Ó dá pra pegar Isso na mão Aqui ó Fica na mão da pessoa Ó Eles ficam assim Deitados no chão Entendeu É uns bichinhos Do mal do jogo É o certo É deixar eles aí E não mexer com eles E não chegar perto Também né É o certo Tá O truque é isso Não mexer com os bichinhos Não chegar perto né Pra eles não te atacar E se eles começarem a te atacar É só você desviar Dos ataques deles Que é um negócio bem fácil É É só É só costume É só aprender O que cada bichinho daquele faz E pronto Acabou Tá Vai seguindo reto pra cá Ah tem um lugar ali Que dá pra entrar Só que não tem nada lá dentro É Vai seguindo reto aqui E vai ter isso aqui Tá Agora vai começar A pior parte Vai Na minha opinião Vai ser Pra iniciante Vai ser uma coisa horrível Pra quem é iniciante É a parte Que tem Um novo bicho Uma nova criatura Que é a pior criatura do jogo É o pior bicho do jogo Tá vamos lá Tá É esse bicho aqui ó Vocês estão vendo ali ó É como se fosse um dragão O nome desse bicho é Dragão Dragão do Ed Alguma coisa assim Aí o que que ele faz Se você ficar na luz dele Azul ó Olha o que que ele faz Matou a raia É já era a raia Aí o outro que é Você Ele vai ficar com Uma luz azul No chão né Na luz Uma luz azul Ele vai ficar assim ó Tipo uma luz azul Ali ó Essa luz azul É ele observando O lugar Entendeu É como se fosse uma câmera Você não pode Ele não pode te ver Você não pode ficar Em volta dessa luz azul Entendeu Se ele te ver Ele vai Ele vai fazer a mesma coisa Que fez com a raia Aí aquela luz Vai ficar vermelha E você vai ter Você vai ter um tempo Um tempo pra se esconder E ele não te ver Entendeu Tipo assim Deixa eu dar uma Uma demonstração aqui ó Me vê aqui Aí ó Pronto Aí ele vai ficar um tempo Sem me olhar Aí o que ele vai fazer É ter que vir aqui Atrás E me esconder Pronto Aí ele vai ficar me procurando Ó Ele não vai me achar Porque eu tô escondido Eu tô atrás de um objeto Entendeu Ele não vai conseguir Ele vai perder o meu Campo de visão Entendeu Ele vai perder o meu Campo de visão É isso Aí o truco É esse o truco Vocês não podem Ficar muito tempo No campo de visão dele Vocês tem que Procurar algum objeto Que fique fora Do campo de visão dele Pra ele não Te atacar Entendeu Aí o que ele faz Se tu Se tu ficar no campo de visão dele E ficar com a barrinha vermelha Eu vou nem mostrar isso aqui Porque eu tenho medo De perder minha Minha luz alada Aí o que ele faz Se você ficar muito tempo No campo de visão dele Ele vai E tira quatro Luzes aladas Suas Ele tira quatro Ele remove quatro E aí Além disso Ele deixa você Com uma barra de A barra de Luz alada Vazia Entendeu Tipo você perde tudo Você perde tudo A barra de luz alada Perde quatro luz alada E pronto E com isso vai Tá É Vamos seguir reto aqui Depois de Sair daquele bicho De fugir dele No caso Aqui Ali ó O amiguinho já perdeu Já perdeu a luz alada Por causa daquele bicho Ou foi por causa do bicho Ou foi por causa da água Tá Aqui é a parte Aqui é a pior parte do jogo Aquela parte já era ruim Ainda mais aqui Aqui é a parte que tá cheia Desses bichos Desses dragão do Éden Aqui ó Tem dois Dois Pera aí Deixa eu Dar uma respirada aqui Que essa parte aqui é difícil Só A pessoa tem que ir rápido Nisso aqui Tá Vamos lá É Na minha opinião Se fosse eu Eu teria Voado Eu estaria indo voando Né Só que o que eu vou fazer Eu vou ir a pé mesmo Pra mostrar a vocês o local Né Vou mostrar a vocês Como é o O mapa Do sertão dourado Tá E mostrar a vocês Os cantos Que é pra se esconder Esse bicho Entendeu Tá Vamos lá Ó Isso aqui ó Pronto Ele me viu Aí o que eu vou fazer Pronto Se esconde Ele vai perder Meu corpo de visão Aí depois disso Ele vai embora O truque é É Ele me viu de novo Pera aí Se esconde Ele tem dois Do meu lado Tem dois Tá Espera ele ir embora Pronto Já foi né É Já foi Já foi Já pode ir Já pode ir Agora tem que ser Rápido Porque esses bichos Eles tem Eles tem um time Pra voltar pro mesmo canto Tá Vai seguindo reto aqui Vai pulando Que é mais rápido Não precisa nem segurar A volta de andar Aqui ó Esse É o Esse Na minha opinião Os piores espíritos Pra pegar nesse jogo São os espíritos Do sertão dourado Porque são horríveis De pegar Porque se você Fizer um errozinho Você já perdeu o espírito É Os piores espíritos Desse jogo São os espíritos Do Do sertão dourado Tá Vai seguindo aqui reto Vai rápido Pra não Perder É Luz alada Pra aqueles bichos Os Os dragão do Eren Vai pegando isso aqui Cida de vela É pronto Acabou O que resto aqui É só seguir reto Pronto Pega essa luz alada Pra ficar ali Acabou Ufa Ainda bem Consegui passar Sem perder nenhum Nenhuma luz alada Tá Segue reto Vai ter Esse lugar Cheio de areia E vai ter Um castelo aqui Esse castelo Vai ter Cera de vela Vai ter o espírito Também Que tá lá embaixo Ali Dá pra ver ali A luzinha Não Essa luz aqui Não Essa aqui É outra coisa Mas é Esse aqui Esse aqui Que tá do lado Deixa eu Baixar vocês aqui Rapidão É esse aqui Pronto Esse aqui É o espírito Do É um espírituzinho São vários Entendeu Esse aqui É um deles É só Vocês virem aqui E salvar eles Ajudar eles aqui Tá Vocês vão vir aqui Nesse meio E vão acender Acabou Aí depois dessa Porta Vai ser o final Do sertão dourado Acabou Não tem mais nada E com isso Vai ter Os bichos vindo pra cá Aí o que a gente vai fazer A gente tem que ir rápido Entrar dentro Daquela porta A gente não pode ficar Muito tempo aqui Senão esses bichos Vão vindo tudo Pra segurar a gente Tá aqui Os bichos vão vir pra cá Aí o que a gente vai fazer A gente vai ter que ir Ser rápido É só Vem aqui Voando E não deixar os bichos Verem a gente Entendeu Acabou Só isso É um negocinho Bem facinho É só ser rápido Pronto Aqui é o final Do sertão dourado Acabou O pior reino do jogo O pior Além do final Esse é o pior reino Porque o final do jogo Não é nem um reino É mais um final do jogo Não é um reino É um final do jogo Esse reino aqui É o pior reino que tem Pra você Tipo farmar vela Fazer as coisas Entendeu Ali atrás tem um pouquinho De vela De série de vela Mas é só pegar aqui E sentar aqui Pronto Acabou O fim do pior reino Acabou Sertão dourado Acabou Mó da hora Esse espírito aí Desse reino O fim do pior reino O fim do pior reino É muito bonito É muito bonito esse jogo É incrível A história Tudo É muito lindo Eu falei isso uma vez Já Meu Deus Tá É Sertão dourado completo É já era Aí aqui é os espíritos Do sertão dourado É já sabe Agora é o último reino O relicário O relicário Vamos seguir aqui Dar a volta aqui É só isso Aqui já é o relicário Do conhecimento É o próximo reino O último reino Do jogo É o relicário Tá gente Eu acho que eu vou Terminar o vídeo Por aqui Já deu Acho que 28 minutos De vídeo Ou meia hora Sei lá É 28 minutos Aqui ó 28 e 25 minutos Pra mim Agora Então é isso Espero que vocês tenham gostado Caso mais queira Que eu traga Caso mais querem Que eu traga aqui Mais vídeo de Sky Chega De like Tá like aí Eu não gosto De pedir essas coisas não É Obrigado a todos Que assistiram até aqui Obrigado mesmo Eu Eu Tô curtindo muito Fazer esses vídeos De Sky Que é um jogo Que eu amo muito E Eu Eu desejo a todos Um ótimo 2024 Que tenha Seja um ano bom Que nem ano passado Quer dizer Ano passado não foi um ano bom Só que foi um ano bom De novidades Foi um ano que teve Muita coisa De novo Teve um filme de FNAF Teve É Um bocado de coisas Teve Jogo novo Teve filme novo Teve série nova Teve muita coisa boa Coisa boa Tipo de novidade Agora coisa tipo Ruim Tipo O presidente Vira O presidente novo Lula Eu não gosto De falar de política não Mas é É um negócio bem chato Mas De novidade Teve muita coisa boa Ano passado Então é isso É Eu desejo a todos Um ótimo 2024 E E é isso Obrigado a todos Que assistiram até aqui E E é isso Valeu pessoal Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.